A Comissão de Tributação da Lerge se reuniu para discutir o projeto de lei que concede benefícios fiscais para o setor de pescados no estado do Rio. A proposta de autoria do deputado Rosenberg Reis pretende reduzir a base de cálculo do ICMS de pescados, cobrando 7% da alíquota do imposto nas transações de saída dos estados. O objetivo, segundo o parlamentar, é evitar que empresas do ramo, como por exemplo a Frescato, que emprega mais de 600 funcionários e está localizada no município de Duque de Castilhas, migrem para estados vizinhos que hoje cobram taxas mais atrativas. Vai ser outra Marco Polo que vai embora, porque nós temos consumos, um dos estados, se não me engano é o segundo ou terceiro estado que mais consome pescado da Federação Brasileira e ela vai acabando embora. Então a questão do impacto não vai ter impacto, vai ter perda. A Secretaria de Fazenda se manifestou de forma favorável à proposta, acreditando ser viável à sua implementação. O órgão vai fazer um estudo de análise de impactos econômicos da medida para se manifestar de forma concreta antes de emitir qualquer parecer. Com relação ao projeto de lei, a gente tem esse entendimento que economicamente nos parece que ele é bastante significativo para o estado do Rio de Janeiro. Então assim, a gente vai avaliar as questões apenas de formalidade, do que tem inserido dentro dos convênios e estamos fazendo o cálculo do impacto tributário. A Firjan apresentou um estudo sobre os desafios do setor em comparação com estados que oferecem uma alíquota mais atrativa. Minas Gerais e Santa Catarina conseguem reduzir o valor final do pescado em até 12% em relação ao Rio de Janeiro. E aí é importante destacar aqui que não só no pescado, mas o estado de Minas Gerais é um estado extremamente agressivo na captação de empresas para lá. A gente vê, por exemplo, que o estado do Rio de Janeiro aprovou o projeto dos distribuidores, um projeto que dá um incentivo muito grande para os distribuidores, e logo em seguida o estado de Minas Gerais anunciou a Amazon, anunciou o Mercado Livre. Então a gente não pode considerar que o custo de logística de Minas Gerais é tão alto assim, porque se a gente vê o número de empresas que eles estão levando, é cada vez maior. Presidente da Comissão, deputado Luiz Paulo, falou das dificuldades e da falta de planejamento estratégico do estado para implementar medidas como as propostas da reunião. Para ele, a falta de estudos robustos e de análises mais amplas de impactos em sinergia com outras cadeias produtivas precisam avançar antes que benefícios sejam concedidos. O parlamentar pediu para que a Secretaria de Fazenda encaminhe a Alerj o quanto antes os estudos de impacto orçamentário, econômico e financeiro do setor do pescado com a nova tributação, para que os demais parlamentares tenham mais embasamento quando o projeto voltar à pauta de votação em plenário. No andamento da nossa construção da matriz de um produto, que é um projeto longo, eu vou querer fazer uma audiência pública só sobre esse tema, porque também acho que a Firjan devia adaptar a sua matriz que ela tem a essa realidade, para ela poder dar números que sejam compatíveis a sustentar os projetos industriais, evidentemente, e não é que esses números vão ser aqueles que vão ser utilizados. Mas eles, se validados pela Secretaria da Fazenda, ele também vale para o parlamento de fundação.